Nosso quarto encontro, e esse encontro falará sobre investigação de crenças limitantes, que todos nós queremos descobrir, né? Aquilo que está lá no nosso inconsciente e que fica tomando conta aí da nossa realidade no piloto automático sem que nós identificamos o que atrapalha o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento. Então, essa aula de hoje, esse encontro de hoje vai falar sobre isso, sobre investigar as crenças limitantes. A mente, ela cria a realidade. Ela cria a realidade que você vive hoje. Por quê? Você pensa, você cria. Tá, Andresa, mas eu tenho pensado que eu quero amor e estou vivendo no meio da raiva. Eu tenho pensado que eu quero conseguir um trabalho, eu quero trabalhar, mas eu não acho nenhum trabalho. Eu quero ter um objetivo definido, sonhos, mas eu não consigo sonhar. Então, eu penso e não estou criando. Porque muitas vezes, tá? Olha só, isso é um fato muito importante que você tem que entender. Você pensou, mas ao mesmo tempo você duvidou. Você não acreditou ou não teve persistência o suficiente para o teu sonho se concretizar. E aquilo que está no teu subconsciente toma a ação. Por quê? Lembra que eu falei, que eu tenho falado que o sentimento é a conexão com o subconsciente. Então, se eu penso, mas eu não tenho sentimento, eu não estou criando. Ou penso, ok, pensei, coloquei sentimento. E no primeiro desafio, eu duvido, ah, eu acho que não é para mim. Você tem que recomeçar tudo de novo. E essa dúvida, essas falas, são as crenças que estão aonde? Na tua mente, subconsciente. Por isso que a identificação das crenças é muito importante. Para qualquer, para ter qualquer tipo de crescimento, é essencial identificar as crenças. Cada crença colapsa a função de onda. O que eu penso e o que eu sinto, emana uma onda todo o tempo. E eu colapso a função de onda com a escolha que eu faço, a partir das minhas escolhas conscientes e inconscientes, eu crio a minha realidade. O que são essas escolhas inconscientes? Quando uma pessoa resolve se sabotar, quando ela opta por se sabotar, eu vou exemplificar uma história de uma cliente que faz a terapia da riqueza, né? É lá do clube do assinante. E nós tivemos uma sessão lá dentro da plataforma e ela me disse assim, eu tenho uma dificuldade para acreditar nas pessoas. E eu acho que todo mundo se aproxima de mim em função do dinheiro. Na hora eu já identifiquei uma crença ali com a autoestima dela. As pessoas não gostam dela, gostam do que ela pode oferecer. Então é a questão com ela mesmo. E aí ela disse assim para mim, cada vez que eu ganho dinheiro, eu dou um jeito de botar tudo fora. Eu sei que eu estou ganhando, ou se eu estou num emprego melhor, se me chamam para um emprego melhor, eu estou bem no emprego, eu dou um jeito de pedir as contas, sair. Por quê? Porque se ela não estiver num emprego, que ganhe bem, se ela não estiver ganhando bem, ela não precisa dizer não para as pessoas. Quando as pessoas forem buscar ela, procurar ela para que ela ajude financeiramente, ela tem o que dizer. Ou ela nem tem, porque a pessoa já sabe que ela não tem as condições que ela precisa. Então a questão é, primeiro, o fato dela acreditar que as pessoas só procuram ela pelo dinheiro, ela já está criando essa realidade, e ela atrai para o círculo dela só pessoas que peçam dinheiro para ela. O fato dela não saber dizer não, porque ela tem medo de desagradar as pessoas, também está muito relacionado à autoestima dela. Então, uma crença com a autoestima faz com que ela sabote tudo, fazia, porque agora ela já entendeu, fazia com que ela se sabotasse no emprego, quando ela estava ganhando dinheiro, ela dava um jeito de botar tudo fora, justamente para não ter que dizer não para as pessoas. Olha só, às vezes a pessoa pensa assim, ah, eu tenho uma crença relacionada ao dinheiro. Nunca é relacionado ao dinheiro, sempre é relacionado com a autoestima. A pessoa só precisa entender o que é a questão do dinheiro, porque isso é uma coisa que eu falo muito, para não ser escrava do dinheiro, e entender quais são as suas limitações em relação à sua autoestima. E aí ela começa a entender por que ela faz muitas coisas erradas. Erradas, eu quero dizer assim, a pessoa se sabota, né? Se sabota para não ter um trabalho melhor, para não ganhar mais, para se promover, por quê? Porque tem uma crença muito forte com a autoestima. Então, o segredo está em identificar as crenças e mudá-las. Fazer uma análise e pensar no que eu acredito. O primeiro passo é, como eu vejo a vida? Em que eu acredito? Essas perguntas, elas são fundamentais para a descoberta das crenças. Parar e analisar. Como é que eu vejo a vida? Se você fizer uma lista do que você acredita, se você parar e pensar, qual é a minha crença? No que eu acredito? Como eu vejo a vida? E você colocar isso no papel, você pode se perguntar assim, o que eu penso sobre dinheiro, sobre religião, sobre relacionamentos? O que eu penso sobre as pessoas? Conforme você vai colocando isso no papel, as crenças começam a surgir. Cada pensamento no piloto automático está colapsando a onda de possibilidade. Então, quando você começa a escrever como você pensa, você já está saindo do piloto automático. As nossas escolhas, elas estão sempre relacionadas na base das crenças, das nossas crenças. Por isso que quando a pessoa está no piloto automático, a base de crenças é que está tomando conta. Resumindo, a base do que acreditamos e a visão de mundo que nós temos. Para mudar uma crença, tem que aceitar a nova crença como sendo real. ter fé, ter a certeza absoluta que já é. Por exemplo, acredito que ganhar dinheiro é difícil. A nova crença tem que ser ganhar dinheiro é fácil. E aí você se questiona, mas isso é mentira, porque eu acredito que é difícil. Enquanto não mudar, enquanto não mudar a forma de pensar, vai continuar colapsando uma realidade de dificuldade. Ou você muda a crença, ou continua na mesma realidade. É a mentirinha do sucesso. Por que mentirinha? Porque você não precisa ficar falando para todo mundo, mas você nem... Quando as pessoas vierem falar para você que ganhar dinheiro é difícil, você corre de perto dessa pessoa ou diz, para mim ganhar dinheiro é fácil. Quanto mais você se ouvir falando isso, mais você internaliza a sua crença nova. Então, a mentirinha do sucesso é porque você vai estar enganando o teu subconsciente. Um grande paradigma que nós, seres humanos, temos que vencer é o egoísmo. Para a nossa evolução, nós precisamos expandir a nossa consciência e soltar aí as amarras do ego. E o egoísmo está muito ligado ao ego. Para expandir a consciência, nós temos que crer que nós temos que evoluir não através do ego, através do amor, da conexão com a centelha divina e também crer que nós não precisamos sofrer para evoluir, que nós podemos evoluir através do amor. eu posso reprogramar as minhas crenças com muito amor comigo mesma e deixar a voz da intuição surgir, ouvir, como eu já falei em outras aulas, meditar, fazer as limpezas emocionais através da meditação. Isso vai te ajudar através do relaxamento. A evolução está ligada ao amor e não ao sofrimento. Quanto mais nós perdoamos, quanto maior é o amor, maior é a evolução. E para perdoar, gente, nós temos que sair do egoísmo e sair das amarras do ego. Por quê? Porque geralmente quem nos fez mal, nós queremos defender o nosso ponto de vista de uma forma egoísta e não perdoamos. Só que enquanto nós não perdoamos, quem é que está com essa energia aí parada, com esse rancor, com essa mágoa, com medo, com inveja, com ciúmes, com vitimização? É a pessoa que decide não perdoar. Agora, se o colapso da função de onda acontece através do que eu penso e sinto, o que que adianta eu pensar em amor, pensar no meu trabalho maravilhoso, pensar na minha casa, nos meus filhos, no relacionamento que eu quero, mas dentro de mim está cheio de mágoas e raivas. O que que acontece? Vai colapsar o que você não quer, porque eu tenho sentimento lá, tóxico, tem que limpar o sentimento, perdoar. Tem uma aula dentro do meu canal do YouTube que tem um exercício de perdão. Hoje não é o tema da nossa aula aqui, do nosso encontro, mas se você procurar lá dentro da playlist da terapia da riqueza, você vai achar as três etapas ou os três passos, é o nome do vídeo, para perdoar. Lá tem todo um exercício para fazer essa limpeza. Quando nós pensamos, olha só, em ser rico, eu quero fazer algumas perguntas para você, para você já começar a identificar as suas crenças. Quando você pensa, eu quero ser rico, quais são os pensamentos que vêm na sua mente nesse exato momento? Outra pergunta, quando eu penso, eu quero ser feliz, quais são os pensamentos que lhe vêm na sua cabeça? Por quê? Porque esses pensamentos são as crenças que você tem. Quando você colocar no papel, escrever a pergunta e responder, fica atento aos teus pensamentos, porque vão surgir as crenças. Lista no papel o que vem na mente e descubra as crenças que estão lhe impedindo de ser quem você nasceu para ser. Andresa, quantas vezes eu preciso fazer esse exercício? Faz hoje, espera um dia, faz de novo, semana que vem faz novamente, porque a tua mente subconsciente vai entendendo que tem que liberar essa informação que está no teu subconsciente. e aí você começa a receber as respostas. É incrível, gente, quando a gente começa a fazer esse exercício e começa a perguntar para o nosso subconsciente, é incrível o que você descobre sobre você mesmo. E você só muda aquilo que você entende. Aquilo que você não entende, você não vai mudar. Pense em como você vê o mundo, pensa como é que você acorda pela manhã, todos os dias, se você é uma daquelas pessoas que sai correndo, fazendo tudo no piloto automático e se é, se questione por quê. Qual o motivo de eu fazer tudo no piloto automático? O que eu não quero enxergar? O que eu preciso ver que eu não estou vendo sobre os meus comportamentos? Perguntas que você tem que responder para achar as crenças. Para identificar mais crenças, você pode fazer o seguinte também. Tente lembrar de tudo que seu pai e sua mãe falavam sobre dinheiro, sobre relacionamento, sobre segurança. E aí você começa a descobrir as tuas crenças. Eu vou te contar a minha história com crenças do dinheiro. Como é que eu descobri? E aí você vai entender que como uma crença molda uma pessoa. Na minha infância, eu sempre ouvia que pessoas ricas eram arrogantes e que os pobres eram humildes. E que os ricos eram metidos? Bom, conseguem enxergar a crença aí? É como se o dinheiro determinasse as qualidades de uma pessoa, os valores de uma pessoa. Então, eu pensei assim, se eu ganhar dinheiro, eu vou ficar metida. E se eu fico metida, eu perco o relacionamento com os meus pais. Eu não vou ter aprovação deles. Então, eu vou trabalhar duro, ganhar pouco e continuo recebendo o amor dos meus pais. Quando se descobre uma crença desse tipo, o que a pessoa tem que fazer? Muda a crença de forma consciente. Assume uma nova realidade, principalmente de ser quem você é. Assume a coragem de ser quem você nasceu para ser. E pronto. Perdoa os teus pais, porque eles não foram, eles também foram programados por outros pais. E também você tem que entender, ninguém muda ninguém. E por que eu estou dizendo isso? Porque, para você não querer mudar ninguém, eu vejo que às vezes as pessoas estão dentro dos treinamentos comigo, fazem parte dos meus cursos, e a pessoa identifica as crenças, vê que muitas vezes vem dos pais e ela quer mudar. E aí ela entra, quer mudar o pai, quer mudar a mãe. E aí ela entra num conflito. Porque a pessoa que está expandindo a consciência, ela não se dá por conta que o outro está com a consciência contraída. Então, ele não vai entender. Então, a pessoa que está tentando mudar vai ser só, na verdade, vai só se frustrar. Então, o que a pessoa tem que fazer? Seja o exemplo de mudança para o outro. E se você não troca as suas crenças, qual vai ser a consequência? Se você hoje, não, eu não quero fazer esse exercício, eu não quero olhar para as minhas crenças. Qual vai ser a consequência disso? Você vai criar a realidade que você não quer e vai continuar no vício da reclamação, da justificação. Agora, imagine, se você tem a crença, como eu contei a história da minha cliente, que as pessoas não prestam. O universo é cheio de leis, gente. Pensou, criou a própria realidade. Então, ninguém presta. Qual é a realidade do teu universo particular? Sim, porque eu tenho a crença de que as pessoas são boas e generosas. Então, eu crio a realidade particular do meu universo. Colapso a onda de pessoas boas e generosas. Então, eu atraio para a minha vida só pessoas boas e generosas. Entendeu? Existe um campo vibracional. É como trocar a estação de rádio. Se você pensa que só existe pessoas que não prestam, no teu universo, você vai só encontrar pessoas que não prestam. E pode ter certeza. E vai ser como alguns alunos me dizem assim, Andresa, mas eu tenho uma crença, mas parece que ela é real mesmo. Não, não parece. Ela é real. Ela é real. E por que que ela é real? Porque você criou, está criando essa realidade. Se você é uma pessoa que acredita que as pessoas são boas e generosas, você não vai, e você tem o sentimento, o pensamento e o sentimento, você não vai se conectar com pessoas que não prestam, porque essas pessoas, o teu comportamento, o teu sentimento não vai fazer com que tu te atraia para elas. Eu gosto de fazer o exemplo da rádio. Para trocar a rádio, a gente tem que trocar uma estação de rádio, nós temos que trocar a frequência do rádio. Então, eu vou lá e pego o tanto digital lá no carro ou, né, o botãozinho, eu tenho que trocar a frequência da estação ali para pegar a rádio que eu quero. E aí, eu gosto de música clássica, não gosto, vamos supor, de rock. Bom, então, se eu boto numa estação que está tocando rock, eu vou ficar nessa estação? Não. Eu não vou ficar nessa estação porque eu não gosto de rock. Eu vou, então, para a estação, vou trocar a frequência e vou para a estação onde está trocando o quê? Música clássica. É assim, gente. É assim que funciona. E também, olha, é a mesma coisa com nós. Se eu acredito que as pessoas são boas, eu vou me conectar na estação das pessoas boas. Mas se eu acredito que as pessoas são ruins, eu vou me conectar na estação das pessoas ruins. Isso é física quântica. E aí, tem uma frase do Hélio Couto que eu adoro que ele diz o seguinte, se você não acredita nisso, então, pega o teu celular e joga fora. Pega o teu celular e dá uma martelada. Porque como é que você recebe as tuas mensagens? Como é que eu estou mandando esse áudio para você? Tudo é onda e informação no universo. Como é que você faz uma ligação telefônica dentro do seu carro andando 120 por hora? São ondas que estão correndo atrás de você? Não. Tudo é onda e informação no nosso universo. Então, se eu mando a informação através da onda que as pessoas são ruins, ah, eu vou me conectar somente com aquelas pessoas. Não sei se eu consegui fazer-me entender aí sobre... Eu entrei um pouquinho na física quântica para te mostrar o porquê que você está colapsando aquilo que você não quer. Então, qual é a dificuldade de mudar uma crença? Por quê? Porque se a pessoa... Por quê? Se as pessoas quiserem realmente mudar, elas vão buscar a evolução. Agora, aquela que não quer mudar, ela não vai estar num grupo de estudo, ela não vai estar buscando informações para mudar. Porque elas vão precisar de uma prova, né? Eu quero uma prova que dê certo. Então, a pessoa fica dizendo não vai dar certo. Imagina o que vai acontecer. Se a pessoa diz todo o tempo não vai dar certo, não vai dar certo. meu Deus, tu está colapsando a onda que não vai dar certo. Nunca mais diz isso na tua vida. Se você, por algum momento, passar algum... alguma... algum resquício de dúvida sobre a tua mente, não diga que não vai dar certo. Diga assim, como eu posso fazer dar certo? Uma pergunta abre a mente. Uma afirmação não vai dar certo, fecha a mente e colapsa a onda com não vai dar certo. Agora, se você muda a pergunta, você muda tudo. Você encontra, recebe a resposta que você precisa. Você tem que entender que tudo que você fala e diz, e gera sentimento, você está colapsando a onda. Então, se eu não quero acreditar, eu tenho que ter uma prova que vai dar certo, não vai dar certo porque você já colapsou o que não vai dar certo. Pensou, criou, falou, criou. E eu tenho, gente, uma aula dentro do meu canal, também do YouTube, falando sobre comunicação, sobre profetização. Lá também dentro da playlist da terapia da riqueza. E essa aula fala sobre como me comunicar, comuniquei e criei. Se eu falar não vou ter cliente, não vai ter mesmo. Se eu acreditar que eu vou ficar milionário, eu vou ficar milionário. A comunicação é uma escolha pessoal de cada uma, de cada pessoa. Troca a crença, gente. Troca, muda a vida. Troca a comunicação, muda a vida. É o que eu falei anteriormente. As mentirinhas do sucesso. E por que eu falo tanto de terapia da riqueza? Por que a playlist lá no meu YouTube é terapia da riqueza? O nome do grupo é terapia da riqueza? E a minha plataforma de estudos, aonde eu tenho lá, né, aulas semanais dentro da plataforma, já com mais de 70 aulas, e é também o clube do assinante, né, da terapia da riqueza, é também terapia da riqueza. Porque, gente, dentro da terapia da riqueza, se tu entrar lá na playlist, ou no clube do assinante, ou aqui mesmo, no grupo, você vai ver que eu não falo somente dinheiro. O dinheiro é uma consequência daquilo que nós pensamos e sentimos, das amarras que nós soltamos, da pessoa que nós decidimos ser para criar a vida extraordinária que nós queremos. E cada um, dentro da sua visão de mundo, tem a sua visão de vida extraordinária. Eu acredito que cada um tem que escolher o que é a vida de sucesso e a vida extraordinária. Então, eu criei a terapia da riqueza porque eu mudei a minha vida quando eu entendi isso. Então, a minha forma de estar aqui no grupo ajudando vocês, estar lá no meu canal do YouTube, ajudando com os vídeos e o clube do assinante que aí aprofunda muito mais, também, tudo isso é para ajudar porque eu sei que dá certo, porque eu transformei a minha vida. Eu não vim de uma família rica, eu vim de uma família pobre, pai caminhoneiro, mãe dona de casa, mas não caminhoneiro com dono de transportadora, caminhoneiro pobre, nós sempre fomos pobres. E eu mudei a minha vida a partir do momento que eu entendi, olha só, como funcionava, como funciona a mente e principalmente a física quântica. Durante a minha juventude, a única coisa que eu pensava era ganhar dinheiro e eu ganhei e fali duas vezes porque enquanto eu não entendi o que que acontecia comigo, mesmo que eu ganhesse dinheiro, eu colocava tudo fora. Por quê? Porque eu me sabotava, porque eu não estava sendo, me sentindo pertencida à família. E aí, eu era a falsa rica. O que que é o falso rico? É aquele que não tem dinheiro líquido, é aquele que não tem investimentos, é aquele que tem um carrão para mostrar para os outros, mas está todo endividado, cheio de carnê, é aquele que trabalha que nem um louco, não tem tempo para a família, para os amigos, porque só pensa em dinheiro, porque não consegue pagar as contas. Isso é o falso rico. A pessoa que é rica, ela pode ser rica ganhando cinco mil reais. Eu falo isso dentro lá da playlist da terapia da riqueza, eu conto um caso, uma moça que ganhava cinco mil reais por mês e ela tinha prédios na cidade dela lá, de apartamentos, vivendo aquém do que ela ganhava. Então, enquanto tem gente, e eu já atendi gente que ganha cem mil reais por mês e vive endividado, porque não é o dinheiro em si, é como a pessoa age em relação a um dinheiro, devido às suas crenças, ao mundo que ela acredita. Então, eu deixei aí para vocês hoje algo muito especial, como diz aqui no Rio Grande do Sul, louco de especial. Por quê? Louco de especial? Porque se você parar com calma, sentar e colocar essas crenças no papel, você transforma a sua vida. Se você fizer, responder as perguntas que eu te pedi durante o áudio e colocar com calma, com tranquilidade, reflete, faz hoje, amanhã volta para analisar, você começa a descobrir as suas crenças. Simples assim. Mudou a crença, mudou o sentimento, começou a colapsar aquilo que você quer. Muito obrigado, é muito bom estar aqui com você. Me passei de novo na aula, mas é que eu gosto de passar informação. de formação.